Música Colaboradores do LAIS e da Secretaria de Educação à Distância da UFRN participaram de uma ação de testagem utilizando o dispositivo OCEUS, que identifica potenciais alterações na densidade óssea. O equipamento foi desenvolvido por pesquisadores do LAIS em colaboração com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e o Núcleo Avançado de Inovação do IFRN. A triagem teve como objetivo direcionar a necessidade de avaliações complementares, como a realização da desintometria óssea, de acordo com os resultados obtidos. O procedimento foi simples, muito rápido. Acabei de fazer agora e descobri que vou precisar fazer um exame mais detalhado. Estamos hoje aqui na CEDIS fazendo o teste com o OCEUS, um equipamento portátil que não utiliza radiação e que é para descobrir justamente se a pessoa tem a probabilidade de ter osteoporose ou não. Então, ele é uma triagem. Assim, a gente pode identificar precocemente se a pessoa já tem uma baixa densidade mineral do osso e encaminhar para o paciente fazer uma densitometria óssea. Música Música Música